Eu tava vendo alguns comentários dos vídeos seus, eu notei que tem gente nova, gente velha, gente, tem tudo quanto é idade. E você consegue lidar com essa molecada que fala tipo assim, mana, não sei o que. Sim. Como que você consegue fazer sucesso? O cara pra entrar lá e falar gostei é difícil. É, mas... Mas o cara pra entrar lá e falar odiei, você tem cara de banana, essas coisas. É, é, é. Isso aí aparece direto, é a primeira coisa que sempre aparece. E eu sofro bullying, eu sofro bullying. Nessa idade... O vídeo vai começar já já. Enquanto isso, clica no joinha, clica no inscreva-se, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você vai gostar que toda semana tem vídeo novo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Tia que receita maravilhosa E vai adiciona meu whatsapp Vai no meu facebook Pra querer ser meus amigos Tia mas você cozinha Você faz cada coisa gostosa Eu atinjo assim todas as idades E eu dou atenção viu O que eu puder responder abaixo dos meus vídeos Eu respondo tudo Tem aquelas pessoas mal criadas que vão lá Como que é a chamada daqueles que vão nos vídeos? Haters Isso é a primeira coisa que a gente tem Também sofro desses agressivos aí Que vão lá falar besteira Mas a única coisa que eu faço é bloqueio Simplesmente bloqueio Só isso Pra quem não sabe É assim A gente põe vídeo na internet Sim O cara pra entrar lá e falar gostei é difícil É Mas o cara pra entrar lá e falar Ô Jayce eu tenho cara de banana Isso é A gente aparece direta É a primeira coisa que sempre aparece E eu sofro bullying Eu sofro bullying Nessa idade tá tendo bullying É Agora não tanto Porque eu emagreci um pouco Mas quando eu tava mais cheinha assim Eu sofri muito bullying no começo Ai mas você é tão gordinha Você não deveria tá fazendo uma academia Do que é uma receita aqui Gente Eu tenho problemas hormonais Eu sofro de hipotireoidismo Muita gente não entende isso Então eles vão É Vai lá Que nem aquelas cantoras Mara 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 Como é que chama? aquelas duas duplas sertanejas? Elas eram gordinhas, então elas sofreram bullying também. Ah, vocês vão emagrecer, ficar cantando aí. Hoje elas não estão aonde elas estão. Elas eram agora emagreceram. Mas isso daí também é uma coisa que nem eu falei. A pessoa não tem que fazer. Fica lá. Falar mal, sempre tem isso daí. E o YouTube tem pra quem não sabe na ferramenta, que a gente consegue excluir isso daí e deixa o cara bloqueado lá. Primeiro, primeiro eu falo assim, vai catar coquinho, vai lá e depois bloqueia, suprimente isso. Mas gente, seguinte, essa matéria e todas as outras com a Mara, você confere tudo nesse link aqui. E aí, mas você já comeu o bolo inteiro, vai comer mais? Não, só mais um pedaço, Marcari. Não, 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 não. Pera aí, só mais esse aqui. Não, 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 não. Você é guloso, hein, você comeu outro meu bolo. Pera aí, pera aí, já vou, já vou. Não, nunca, porque era mais guloso assim, olha só. Comeu meu bolo inteiro. Aí tá bom, né? Ótimo. Olha só.